Está começando então o nosso quadro Minuto da Música na TV Curuçá. É um quadro novo onde estaremos apresentando a nossa parada de sucesso musical das composições e seus compositores. Exatamente hoje iremos falar da música Rachão de Domingo, exatamente composição da Nair Des e também do Salgrosso. Aliás, música essa que levou um bom tempo até para ser composta, mas que faz parte também do futebol clube do Curuçá. É, o pessoal da Vila Curuçá aqui na Zona Leste. E antes até de ouvirmos esta melodia, que realmente é bastante dançante, é bastante gostosa, vamos aí saber então como você faz, você que é cantor e quer ter a sua composição aí da Nair Des, você vai estar aí, anote agora, pelo seguinte WhatsApp fazendo o seu pedido. WhatsApp 11962056783 E você que também quer cantor e quer aí, ó, usufruir da autoria dessa música, cantar ou gravar essa música também, você tem a oportunidade de fazer a sua versão. Então não esqueça, WhatsApp 11962056783 E você que é cantor e quer ver aí a sua música no Minuto Musical da TV Curuçá, é só você então também fazer o seu pedido através desse WhatsApp. Vamos ouvir aí então, no nosso Minuto da Música na TV Curuçá, a melodia, a música Rachão de Domingo. Nair 10 O sal grosso assou uma carne Na quadra do curuçá E chamou eu, Nair 10 Pra servir, pra temperar Era, era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Mas pintou uma confusão Eu fiquei apavorada Dizia só o grosso, meu irmão Isso não vai dar pra nada Isso não vai dar pra nada Isso não está direito Tem nego metendo a mão E comendo de qualquer jeito Isso não está legal Pois tem gente pra chuchu Tem nego comendo quieto E tem nego comendo cru Tem nego comendo cru E dizendo esta delícia Só não está comendo cru Quem prefere uma linguiça Mais um sal grosso Que é malandro de respeito Pra livrar a sua cara Deu seu pulo Deu seu jeito E lá no meio Tá novo o que ele gritava Ô, naí se vira aí Pica pra rapaziada Ô, naí se vira aí Pica pra rapaziada Corte e pica pra rapaziada Corre e pica pra rapaziada O sal grosso assomou a carne Na quadra do coroça E chamou eu na I10 Pra servir pra temperar Era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Mas pintou uma confusão Mas pintou uma confusão Eu fiquei apavorada Dizia sal grosso Meu irmão Isso não vai dar pra nada Isso não vai dar pra nada Isso não está direito Tem nego metendo a mão E comendo de qualquer jeito Isso não está legal Pois tem gente pra chuchu Tem nego comendo quieto E tem nego comendo cru Tem nego comendo cru E dizendo extra delícia Só não está comendo cru Quem prefere uma linguiça Mais o sal grosso Que é malandro de respeito Pra livrar a sua cara Deu seu pulo, deu seu jeito E lá no meio Da movou que ele gritava Ou na I se vira e pica pra rapaziada Ou na I se vira e pica pra rapaziada Corta 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 e pica pra rapaziada Música Curuçá, que vai estar na nossa programação constantemente. Até já!